Nós estamos aqui hoje comemorando vários eventos, mas o importante sem dúvida é o aniversário do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, o Batalhão do Bom Bagato. E esse nome por si já se empresta um destaque especial no batalhão, considerando até a explicação que foi oferecida no texto a respeito do batalhão de Bom Bagato. Estamos prestando homenagem a aquelas pessoas especiais que colaboraram e continuam colaborando com o batalhão de Bom Bagato. A todas essas autoridades, essas pessoas, os parabéns pela distinção recebida ao título de amigo do batalhão. Então, parabéns a todos e sejam bastante felizes. Abraço! Viva! O nosso comandante aqui, o Coronel Valença, ele sempre tem buscado essa parceria. O batalhão, ele tem uma, o Bom Bagato tem uma história muito bonita aqui em Pindamonhangaba. E a Polícia Militar sempre foi parceira do Exército, né? Sempre procuramos trabalhar em conjunto e estamos aqui prestigiando o aniversário do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, Bom Bagato. O Batalhão de Engenharia aqui de Pindamonhangaba é uma tradição e é um elemento muito importante do Exército Brasileiro aqui no Vale do Paraíba. Uma grande importância disso aí reside no trabalho que ele realiza com a sociedade, principalmente no aspecto de defesa civil. Nas épocas de calamidade, infelizmente que assola a nossa região, principalmente as chuvas, o Batalhão Bom Bagato, ele é acionado para apoiar a população e faz isso com muita satisfação, mostrando a participação do Exército na integração com a sociedade. Eu comando a Brigada Aeromóvel de Caçapava, ela possui unidades em Lorena, Caçapava e na Grande São Paulo. E trabalhamos também integrados com o apoio aqui do Batalhão de Engenharia aqui de Pindamonhangaba. Abraço! Fui!